No estado do Amazonas, a Prefeitura de Uarini, por intermédio do Instituto Mercabá, divulgou dois editais de abertura para realização de concurso público, o qual destina-se a contratar 729 profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior para atuarem nas zonas rural e urbana. Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva para todos os cargos, composta por questões nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, informática básica, legislação e didática geral, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, além de prova de títulos apenas para os cargos de nível superior e teste de aptidão física somente para a função de guarda municipal. Os candidatos do edital 002-2022 realizarão a prova objetiva na data prevista para o dia 26 de junho de 2022. Já os inscritos do edital 003-2022 irão realizar a prova na data provável de 27 de junho de 2022. Ambas avaliações terão 3 horas de duração, e seus locais de aplicação da prova serão divulgados posteriormente. Informações complementares podem ser obtidas através dos editais completos, que constam em nossa loja bem como material de construção.